Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Chita Terapias. Gratidão pela companhia. Eu sou Eliane e hoje vamos fazer uma leitura que se chama Interação no Amor. Vamos ver o que os arcanos querem trazer aqui de mensagem. É uma leitura que não tem escolha de opções. Eu canalizo mensagens sobre interações e dinâmicas amorosas, tá? Então precisa fazer sentido pra você. Você precisa se conectar com as informações e com as mensagens que eu trago aqui. E se não fizer sentido, apenas solte, tá? Libere tudo aquilo que não fizer sentido pra você. Essa é uma leitura geral e ela tem um aprofundamento para aluguel, caso você queira. Se for a sua história, né? Se for a sua mensagem, a sua situação, ela tem um aprofundamento para aluguel. Vamos lá, vamos ver qual que é a mensagem de hoje. Que temos de mensagem hoje. Eu deixo os arcanos livres, né? Por isso que é uma leitura de mancia. caso você estude tarô ou os oráculos que eu trago aqui, eu não me prendo a simbologia e a mensagem 100% aí do estudo, né? Dos arcanos, tá? Eu uso eles como uma ferramenta pra eu trazer uma mensagem. Eu vejo aqui o seguinte, tá? Uma interação. Eu vejo que vocês, nesse momento, estão se afastando de alguém, tá? Eu sinto que a maioria de vocês, vocês estão se afastando da comunicação, se afastando da comunicação com uma pessoa. Ou vocês tiveram um período em afastamento. A comunicação, vamos lá, você interage com uma pessoa, sai, conhece, até, né? Uma interação pra alguns de vocês. E é um período onde vocês não estão interagindo e a conversa tá mais parada, tá? Vocês não tão saindo muito, tá? Eu vejo que esse não querer sair, ou você está atarefado, atarefado, vem da sua parte. Você está no quatro de espadas. Preciso de um tempo sozinho, preciso de um tempo em casa, sem estar com essa pessoa. E eu vejo que essa intenção, que você, esse desejo que você tem de ficar em casa, não é por causa do outro. É por causa de você. De você se cuidar, de você descansar, ter uma cura, ter uma expansão de consciência, tá? Eu vejo que você, nesse momento, está se dedicando a criar algo, a manifestar algo que você tem desejado muito, que você tem intencionado. Pode ser uma meta profissional, pra alguns de vocês pode ser uma viagem que vocês estão programando, algum curso, você tem que estudar pra alguma prova, você está se preparando pra alguma prova. Saúde pra alguns de vocês, vocês estão cuidando da saúde de vocês, e é por isso que você está assim, não está muito afim de flertar, não está muito afim de paixão, não está muito afim. E eu vejo que a comunicação, nesse período que vocês estão em afastamento, ela causa um certo ruído. O outro também não entende, né? Percebe que há a escipagem de espadas, há uma comunicação mais fria, racional. Muitas vezes, eu não sinto que tem briga, tá? Mas é uma conversa mais racional, onde vocês estão se afastando e há um ruído. Eu vejo que essa pessoa que você se relaciona, ela sente isso. Mas o que eu vejo? E às vezes até você pode pensar, nossa, eu não sei se eu estou assim tão interessada nessa pessoa. Há uma certa falta de interesse da sua parte em relação a essa pessoa. Então, você também faz um pouco de introspecção pra tentar encontrar a resposta dentro de você. E eu vejo que, como tendência, se você está se questionando, ah, eu não estou muito afim dessa pessoa mais, será, 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 o que eu vejo de tendência aqui no futuro. Você saiu duas vezes com o arcano do mago, tá? Isso fala de você e o outro desejarem criar, manifestar essa interação. Vocês, ou seja, vocês vão voltar a se comunicar, vão voltar a se encontrar, tá? Eu vejo que quando você decidir, ah, não, vou dar mais uma chance que você é com essa pessoa, estou afim, eu vejo que aquela energia gostosa, aquela energia da conexão que temos no arcano da estrela, o amor, o sentimento, começa a florar novamente. Você volta a sentir boboletas no estômago que nem você estava sentindo antes, tá? Então, eu vejo que antes de você voltar a falar com essa pessoa, ou ver essa pessoa novamente, você vai ficar meio assim, ah, não estou botando muito fé, que isso vai dar algo de novo. Mas quando você volta, né, vê essa pessoa, vocês começam a interagir de novo, volta tudo de novo, aquela sensação gostosa de estar junto, aquela conexão, o amor, o sentimento, começa a floreir novamente. Eu vejo que é uma, essa pessoa, ela te passa confiança, ela te passa maturidade, eu vejo que ela está muito bem sozinha, assim como você, e eu vejo vocês aqui tendo vitória, conseguindo, como eu posso dizer, consertar o avião, né, fazer ele voar novamente. Então, se o avião está parado, está em pausa, está no solo, ele vai voar. Ou seja, eu vejo que vocês conseguem, com o trabalho, em equipe, retomar novamente essa interação aqui, ou com a de copas, muito amor, muita conexão, nove de ouros e nove de copas, vocês dois muito bem emocionalmente, muito bem materialmente, sozinhos, sem vocês, mas expressando o melhor de vocês, expressando essa solteirice, digamos assim, esse não comprometimento da melhor forma possível, tá? Eu vejo vocês aqui aproveitando muito, muito mesmo, tá? Realmente, ó, seis de paus com o mago, vocês vão ter vitória, vocês vão conquistar e vai dar um bom resultado. Então, se você falar, Eliane, será que eu saio? Os arcanos te aconselham a dar uma segunda oportunidade para essa pessoa, a sair com essa pessoa, a reatar, a ver ela. Eu vejo que quando você vê ela, é quando vocês começam a, na pele, no contato, no olho a olho, a voltar a sentir em conexão, principalmente você, tá? As coisas voltam a fluir. Vamos ver o que mais. A casa da saúde, então eu vejo que muitos de vocês têm cuidado da saúde, esse momento de pausa que vocês também estão fazendo é para cuidar da saúde, tá? Aí engloba tudo, desde doenças, desde você precisar se dedicar ao seu bem-estar, tá? Então, eu vejo que esse é o foco de vocês, da grande maioria de vocês. Touro, tá? Então, eu vejo que signos de terra podem estar muito fortes nessa leitura, tá? Touro fala da estabilidade, ou seja, dessa relação ser estável. Essa pessoa, ela te passa essa segurança e você passa isso para ela. Eu vejo que você busca isso em interações, pessoas estáveis. Essas pessoas fortes, estáveis, que mantêm a palavra, mantêm uma postura. Eu vejo que essa pessoa que você se relaciona, ela transmite essa energia para você. A estabilidade, né? O signo de touro em si, ele é muito ligado aos prazeres, né? Então, seja o carpe diem, então vocês aproveitando muito a companhia um do outro de forma estável, segura, com comprometimento. Aires, com muito entusiasmo, com muita alegria. A paixão vindo novamente, o fogo vindo, né? Vocês realmente vão estar assim, com muita paixão, a flor da pele, com muita vontade de... De estar junto de novo, a intensidade volta, tá? Mas é uma intensidade comprometida. Não é só fogo de palha, não é só aquela paixão. Eu vejo que vocês tendem a ter novamente aqueles encontros, tudo volta ao que era antes, né? Ou seja, flui, flui, né? Os encontros, a conversa volta a flui de uma forma estável, com entusiasmo, entusiasmada, né? Vocês com muita alegria. A Casa dos Horizontes Expandidos, né? Que me lembra muito o Arcano do Louco. Vocês querendo se jogar novamente nessa interação e conhecer essa pessoa, querendo novamente sair com ela, se dar uma chance, aproveitar o momento. e vocês não têm o que perder, né? Eu vejo que vocês vão chegar a essa conclusão. Eu não tenho o que perder em abrir essa pessoa, né? Então eu vejo que vocês tendem a reiniciar essa nova interação numa energia bem leve, numa energia entusiasmada, de fazer isso ir pra frente, tá? E a roda da harmonia, de forma equilibrada, com fluidez, com equilíbrio. E esse silêncio, né? Que a roda da harmonia fala do silêncio também. Esse silêncio que você sente de fazer é pro seu equilíbrio, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela tende a entender. Então, Aires, Touro, Signos de Terra, pode estar muito forte aqui nessa leitura, tá? Temos a casa, que fala de compromisso, de estrutura, de estabilidade, de conforto, de aconchego, você se sentir assim com essa pessoa, os ratos. Pode-se ter tido desgastes perdas em você, né? Vocês se sentirem perdas, se sentirem desgastes, sem energia, que é muitas vezes o que os ratos representam. Mas você aqui, encontrando as respostas e conseguindo abrir essa oportunidade, fluir essa oportunidade novamente. Por quê? Porque você trabalha a energia do rato em você. Você volta a ter energia, né? Essa escassez, esse cansaço, ele fica pra trás. Aqui, a cigana, você abre essa oportunidade se você quiser. E eu vejo que você tende a abrir essa oportunidade, tá? Eu vejo que muitos de vocês podem sentir falta dessa pessoa. Mas essa falta que você volta a sentir saudade, digamos assim, depois que você reencontra ela novamente. Então, eu vou repetir. Você volta a sentir saudade dessa pessoa. Nesse momento, você não tá sentindo saudade dela. Você tá falando, ah, nem tem mais saudade. Mas quando vocês se reencontrarem de novo, se verem novamente, você depois vai voltar a sentir saudade dela, tá? A raposa fala de você um pouco desconfiada, um pouco com o pé atrás, se você se abre nessa interação em relação ao outro também. Nesse período que vocês estão com a comunicação mais parada. Eu vejo que pode haver aí uma certa desconfiança, né? Sua e dele em relação a você, né? Se vocês estão interagindo com outras pessoas. Muita paixão, muita atração e amor. Então, eu vejo que vocês vão ter paixão e amor. Tá? Vai ser o equilíbrio. Vai ter sentimentos e vai ter a parte aí carnal, a parte sexual. vocês vão ter os dois, tá? Não vai ser só pele, carne, né? Vai ter também sentimentos e muita harmonia. Essa é a mensagem que eu tenho pra vocês hoje. Se fez sentido pra sua realidade, bateu aí com o seu momento, eu disponibilizo uma leitura de aluguel, de aprofundamento. Na descrição do vídeo tem o link da plataforma VMI, que é a página de redirecionamento. E caso você seja assinante do Curso Supernova, esse aprofundamento também já está disponível na comunidade de membros. Se você quer saber mais informações, é só clicar no Seja Membro, perto do sino, que vai trazer todas as informações acerca dessa assinatura. Gratidão a todos e nos vemos na próxima leitura. Tchau! Tchau!